Porque a tua empresa emana de você mostrar, falar como que é, dar exemplos, viver todo dia, fazer feedback. Vamos dar um show de bola? Ellison, pode falar. A gente tá quase chegando à noite, né? Boa noite, comandante. É noite já, né? Boa noite. Boa noite, comandante. Tá muito claro pra mim essa questão de criar essa cultura, de viver esses valores, de que isso tem que existir. Agora, tem uma receitinha de bolo dos passos que a gente deveria seguir de hoje a um ano, efetivamente, pra colocar essa cultura em prática? Sim. Não é uma receita de bolo, né? Não é necessariamente uma receita de bolo. Daqui a pouco vai vir um comandante que tava na última turma e ele fez o dele e implantou o dele. Ele vai falar como ele implantou, né? Como eu fiz, como eu fiz. Quando eu comecei a ter acesso a isso, eu fiz um trabalho, ele é um trabalho muito cognitivo. Porque a tua empresa emana de você. É a tua empresa, ela emana de você. Das coisas que você acredita, das coisas que você vê, das coisas que você enxerga. Da tua energia de fazer alguma coisa. Que pode ser algo muito grande e que pode ser algo que nem seja tão grande assim e tá tudo bem, certo? A gente não pode ficar pegando réguas pra medir o que é grande sobre óticas diferentes, né? Cada um vai ter uma ótica do que quer alcançar, do que quer produzir, certo? Então você vai fazer isso. Isso emana de você. Então você tem um bom tempo de reflexão, né? Pra aquilo pegar no teu coração e você desejar fazer aquilo com toda a sua garra, com toda a sua força, com toda a sua vontade. Beleza. Ao fazer isso, o que você precisa fazer? Combinar com os russos. O que é combinar com os russos? Na Copa de 70, o Brasil ia jogar com a Rússia, né? Afinal, era Brasil e Rússia. E aí, o técnico tava reunido com os jogadores explicando qual que seria o esquema de jogo. Então, combinando qual que seria o esquema de jogo, o técnico falou assim, olha, os russos vão vir por aqui e a gente vai fazer isso. Quando eles virem por aqui, a gente vai fazer aquilo. E quando eles forem por outro lado, a gente vai fazer aquilo outro. E aí, combinaram, combinaram, combinaram. E aí, o Garrincha, que ele era muito humilde, né? Ele pegou, levantou a mão e falou, posso fazer uma pergunta? Aí, as pessoas olharam e falaram, pergunta aí, Garrincha. Aí, ele falou assim, quem vai combinar com os russos? Porque pra dar certo isso que vocês falaram, os russos têm que fazer exatamente o que vocês falaram que ele ia fazer. Porque se eles não fizerem, não vai dar certo, né? E aí, virou uma piada, né? Então, qual que é o grande ponto? A gente tem que combinar com os russos. E o que é combinar com os russos? É mostrar, falar como que é, dar exemplos, viver todo dia, fazer feedback. Então, a gente primeiro tem todo o trabalho de construção, depois tem todo um trabalho de divulgação. Pra construir, muitas vezes, a tua empresa faz o que, ô Ellison? Nós estamos no segmento de construção civil, eu tenho uma concreteira, produz concreto, concreto usinado. Legal. Quanto tempo tem a tua empresa? Esse negócio tem 10 anos, mas ele tá inserido dentro de um negócio que tem 40. Tá, legal. Esse negócio tem 10 anos, nessa empresa que tem esse negócio que tem 10 anos, provavelmente você já tem algumas lideranças formadas e já tem alguns valores que, mesmo não estando inscritos, já tem algum jeitão, né? Porque o que é cultura? É o jeitão que tua empresa funciona. Ela já tem um jeitão de funcionar que não tá inscrito, mas que é legal e as pessoas fazem. E tem coisas que você precisa mudar, certo? O que você já tem que é o jeitão legal que as pessoas fazem, você quer manter, você não quer perder. Certo? E o que você acha que precisa melhorar pra você atingir o resultado, isso você vai ter que fazer um trabalho intenso pra poder fazer essa mudança. Uma mudança cultural chega a demorar 5 anos. Como assim, Marcelo, 5 anos? É 5 anos. Porque as pessoas, pra mudarem, demoram. Culturas tratam-se de gente, né? Quantos anos vocês acham que vai demorar pro Brasil mudar a cultura do jeitinho brasileiro? Sei lá, né? 100 anos, né? Talvez nem 100 anos. Então tem coisas que demoram, tem coisas que são mais rápidas e tem coisas que demoram. Então o que que normalmente a gente recomenda? Conversa com seus líderes. Por exemplo, eu quando comecei a fazer isso na Luma, tinha um negócio que eu usava que eu falava assim, ó. Qualquer coisa que eu fazia, eu falava, cara, a gente tem que dar um show de bola. Vamos dar um show de bola? Vamos dar um show de bola? E aí às vezes eu brincava com as pessoas e falava assim, se é bom ou se é meia boca? Porque se você é bom, a gente vai dar um show de bola. Se você for meia boca, nem me chama pra conversar. Pede pra sair. No futebol, eu joguei bola por pouco tempo, eu era ruim de bola. Então eu joguei bola por pouco tempo, né? Então quando você tinha um cara ruim jogando, atrapalhando o jogo, né? Aí a gente brincava e falava, cara, meu, pede pra ir no banheiro e não volta, né? A gente não falava exatamente pede pra ir no banheiro, né? A gente não é tão educado jogando bola, né? A gente não é tão educado quando a gente tá jogando bola. Mas às vezes tem um cara que não tá jogando certo, você falava, ô, pede pra ir no banheiro, né? E não era bem isso que a gente falava, e não volta, fica lá, né? Então eu trazia isso no meu contexto do dia a dia. Se é bom ou se é meia boca, vamos dar um show de bola? Então na hora que você vai colocar uma cultura, se você tem esse negócio, vamos dar um show de bola? Vamos dar um show de bola? Traz esse show de bola pra tua cultura, porque ele já existe. Então já tem aquele negócio da pessoa olhando, fez o negócio, olha lá, fui lá, fechei, fui, fechei o cliente. Aí você volta pra pessoa e fala, show de bola, toca aí. Valeu, cara, você deu show hoje, hein? E aí essas coisas que já existem na cultura você mantém, né? E as coisas que você quer inserir novas, aí você tem um trabalho um pouquinho mais pesado pra fazer. Então você já tem uma cultura, as coisas que são legais na sua cultura, que impulsiona, que faz com que você tenha 10 anos, né? Essas coisas você mantém, né? E aí tem outras coisas que você precisa inserir. E ao mudar a cultura, necessariamente, vão ter pessoas que não vão se encaixar com aquilo. Tá? Ao mudar, necessariamente vai acontecer. Vai ter pessoas que não vão se encaixar com aquilo e vai ter pessoas que vão pedir pra sair. E vai ter pessoas que você vai ficar tão evidente... Oi? Inclusive liderança, né? Inclusive liderança. E muitas vezes as pessoas que você mais confia, as pessoas que você mais bota fé, pode ser que elas peçam pra sair, porque elas vão falar, ah, eu não quero jogar esse jogo. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, você tem que entender que tá tudo bem. Então, você, primeira coisa, tenha clareza do que você quer, comunica com o seu time de líderes, mantém o que você já tem de bom e começa a fazer planos de ação pra implementar as outras coisas. Ele é uma construção que ela lhe demanda tempo, demora. Mas uma coisa que eu aprendi, independente disso tudo, que você começa a ver resultado rápido. Você chegou lá, começou a fazer efetivamente, implantar, falar os valores, começar a agir de acordo com aqueles valores, fazer o que a gente vai falar daqui em diante, você já começa a ter um resultado significativo na sua empresa. Pode ser que seja desconfortável, porque vai ter gente que não vai querer jogar esse jogo. E tá tudo bem, faz parte. Tem gente que vai falar, não, eu não quero jogar esse jogo. Por exemplo, você não tem meta e você quer jogar um jogo de alta performance. Não dá pra jogar um jogo de alta performance sem ter meta e medir desempenho. Aí você vai falar, a partir de agora, nós vamos jogar um jogo de alta performance, vou colocar meta e vou medir desempenho. Aí vai ter gente que vai olhar pra você e vai falar, ah, cara, na boa, então eu tô fora. E às vezes é a pessoa que você acha que tem o maior desempenho, que dá mais resultado e fala, ah, não. Se não gosta de ficar com meta, com desempenho, eu tô fora. E eu já vi isso acontecer milhares de vezes, milhares, tá? Milhares de vezes, beleza? Beleza? Beleza?